Eu sou filho de rei, Cianinha, de rei. Foi a negra bobina que me contou e me disse que eu tinha muitos irmãos príncipes que nem eu, que nem era meu irmão fugência, o que vosso pai mandou a soitar. Meu pai era rei, na tribo dele lá na África, antes de vir pra cá enganados pelos brancos. E aqui, como rei, virou reprodutor. Gerou tantos filhos que botava dedo nas mãos dos negros pra poder contar. A negra bobina falou que meu pai contava histórias lindas. Eram tão lindas que só um rei como meu pai podia contar. Posso não ser conhecer o meu pai? Sabe como ele morreu? Ele morreu bem belinho, aberto de flores. E no enterro dele estavam todos os negros, de todas as senzalas. E os negros cantavam, choravam muito, porque muitos eram seus filhos. E era tanto o respeito que tinham por ele, que até mesmo os patrões, os senhores de escravo, tiravam o chapéu quando o corpo passou. Isso foi o que a negra bobina me contou. Acho que o meu coração aqui é torto. E aí E aí